Um dos corpos estava perto do centro administrativo. Foi encontrado por volta de 3h30 da tarde por uma pessoa que passava à margem do rio Parnaíba. A delegacia de homicídios foi acionada. Houve dificuldade para retirar a vítima do rio. O corpo estava preso à vegetação. Mas apesar das circunstâncias em que foi encontrado, a polícia diz não haver indício de homicídio. Não foi encontrada nenhuma marca de lesão ou violência sexual ou lesão corporal. A vítima encontrava-se despida, não portando nenhum documento, o que dificulta a identificação da vítima. A polícia suspeita que o homem possa ter se afogado em outro ponto e o corpo ter sido arrastado pela correnteza. A outra vítima é Francisco Wagner de Oliveira, de apenas 26 anos de idade. Os familiares não quiseram gravar entrevista, mas informaram que o jovem veio de Fortaleza há pouco tempo. E não tinha o hábito de tomar banho no rio. Francisco tomava banho no rio Parnaíba por volta de 4h da tarde desse domingo. Havia outros amigos. Ele teria chegado a pedir socorro, mas não houve tempo para resgatá-lo. Os amigos então começaram as buscas e só cessaram quando encontraram o corpo, a cerca de 2km aqui, na tarde dessa segunda-feira. O corpo de bombeiros foi chamado para fazer a remoção e faz um alerta. A gente vê que aparentemente é carro, mas ele tem uma correnteza muito forte e tem locais que são muito profundos. Então, mesmo aquelas pessoas que se acham, que sabem nadar, não devem se aventurar.